Música 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 Uma noite muito longa O que será que eu vou fazer agora? Hum Não faço ideia Sabe A água Não sei Não sei o que eu fui fazer Hum É É melhor Eu testar isso no trigo Música 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 O que foi isso? Tarde dia Eu não sei o que foi isso Eu não sei Eu podia ter esperado até amanhecer para criar tudo Agora você medir seu nome e suas pretensões malignas E aí você pode ir comigo E aí eu luto com você Cara